Meus amigos, sobre a eleição presidencial, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês ouviram a voz do vereador Aftro, ouviram o prefeito Edivaldo, ouviram cada um manifestando aqui a sua opinião e eu vou manifestar a minha. E por que eu manifesto? Porque eu sou governante de vocês e vocês são meus chefes. E eu devo prestar contas a vocês, porque eu governo em nome de vocês. Então eu devo explicar as minhas atitudes para vocês. E eu sou uma pessoa transparente, eu nunca escondo a minha opinião. Quando estava na batalha do impeachment da Dilma, eu fiquei praticamente sozinho, fui um dos últimos. O pessoal dizia, não, isso já está perdido, o Michel Temer já vai assumir e ele vai prejudicar o Maranhão. Eu disse, minha gente, ele vai prejudicar de todo jeito, por isso que eu estou lutando para ele não assumir. E olha aí, o gás subindo, aí a minha adversária diz que a culpa é minha, a culpa é do Michel Temer, que é do partido dela. A luz sobe, a energia sobe, aí ela vai para a televisão e diz, é o Flávio Dino que aumentou. Não, quem aumentou foi o governo federal, Michel Temer, do PMDB, que é o partido dela. Por isso, a gente tem que olhar a eleição presidencial com muita atenção. Não existe político perfeito, vejam só, nem eu, nem ninguém, perfeição só no céu, obviamente. Porque às vezes há uma expectativa que algum político vai fazer tudo de uma vez só. Isso não existe. O que nós precisamos, no caso da eleição presidencial, é entender que Luiz Inácio Lula da Silva não é um político perfeito, mas ele é o melhor presidente que o Brasil já teve há muitas décadas, com seus acertos e com seus erros. E por isso, eu acho que ele representa uma forma de governar, uma maneira de governar. E por isso que o meu voto pessoal será do Haddad 13. É o meu voto que eu estou informando a vocês, para que nós possamos refletir juntos. O que nós não podemos, minha gente, é permitir que a eleição desencambie em ódio, em confusão, em briga, porque nós somos brasileiros e o Brasil está esperando e está precisando de paz. O povo brasileiro precisa de emprego e para isso a gente precisa de paz. O povo brasileiro precisa de segurança e para isso a gente precisa de paz. Precisa todo mundo trabalhar, empresa voltar a investir e para isso a gente precisa de paz. Esse é o meu lado acima de tudo, o lado do Brasil e o lado do Maranhão.